Se vai, se vai, se vai, se vai Me pergunte onde fica o alegrete Pegue o rumo do teu próprio coração Pegue na estrada um gondilete E ouvirás o toque de gaita e violão Chega de rosária ao fim da tarde Por quem vem de Uruguaiana de manhã Sonda uma brasa que ainda há de Mergulhar no rio e pirar coitão Ouve o canto gauchesco brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Gordicona, cava, tingue, mel, campeiro Pedra, morada, asquebrada, doida, ue Onde o canto gauchesco brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Gordicona, cava, tingue, mel, campeiro Ela é a dona da asquebrada, doida, ue Gordicona, cava, tingue, mel, campeiro 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 Para os pagos no momento derrubar E nos olhos vou levar encantamento Nesta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu componho é um pagamento De uma dívida de amor e gratidão Onde o canto gaúchesque brasileiro Nesta terra que eu amei com devoção Onde o canto gaúchesque brasileiro Nesta terra que eu amei com devoção Corredor na cava de guinéu canteiro Pedra moura da ferrada do Iauê Pedra moura da ferrada do Iauê Música 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 Música